E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Radeus Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Vamos lá, galera. Comentar sobre os personagens 4 estrelas do jogo. Especificamente um top 7 personagens mais fracos 4 estrelas. Os fatores que a gente vai classificar aqui são o que? Versatilidade, utilidade, entendeu? E taxa de uso, vai. Média de taxa de uso. É, e a taxa de uso. Pra usar C4? Compensa, cara. Se eu tenho C4 já vale a pena já. Então vamos lá. Não, a Loi eu não sei. A Loi não tem classificação. Cara, é meio complicado a Loi, né? A Loi é classificada nessa classificação. Ela tá classificada ou não? Ela nem faz parte. Nem faz parte? Vamos lá olhar os bonecos lá. Vamos lá. Todo mundo abre o guia de personagens aí pra ficar mais fácil. Vamos lá. Ordenar por tipo de estrelas, né? Ok. Aqui a gente tem todos os 4 estrelas presentes no jogo. Vamos lá. Teve uma galera que recebeu um certo glow up, né? Que a gente tava falando alguns minutos atrás. Tivemos quem? Bárbara, né? Que subiu um pouquinho. Lisa também teve um certo up de leve. Não ironicamente, até o Hazel, né? Teve um certo up de leve. É, um Hazel entre aspas, né? Porque o boneco ainda continua nichado no físico. Não, mas pelo menos ele consegue dar uma pulada no caso do Hyper Blunker. Consegue ativar a semente. É, só por causa disso. E tem o time lá dele com o Bennett C6. É bem específico? É. É bem específico, mas dá pra usar. Então vamos lá, galera. Baseado nessas informações. Se bem que a Furina deu um bom up em todo mundo também, né? Se for analisar. É. A Furina, como ela aumenta dano direto, né? Você vai classificar, então acho que seria antes Furina, beleza? Vamos lá. Vamos classificar antes Furina. Antes da Furina. Top 1 boneco mais fraco dos 4. Galera, vamos lá. Outro ponto que eu devo abordar aqui. Porque, tipo, sempre tem que... A gente tem que deixar claro. Que não é porque a gente tá falando que o boneco é ruim. Que ele não sirva pra alguma coisa. Ele tem funções no jogo. Mas é aquele ponto. É taxa de uso. Personagens que são menos usados. Sempre tem um personagem melhor nesse caso. Exatamente. Sempre vai ter uma opção melhor. A sua Lisa tá no nível 80? A minha tá no 90, cara. Coroada ainda Ultimate? Olha que coisa fofa. Isso é verdade. Fiquei assustado com o B. Ele viu. Ele viu minha Lisa. E olha que eu tenho... Acho que eu tenho C4 da Lisa. E tá coroada Ultimate. Nossa, a minha Lisa eu tenho, acho que, C2. Nesse exato momento ela tá usando Favó. Antes que eu tava testando um timezinho de sucrose lá, né? Spam de Taser. Mas, enfim. Serve pra ficar no Bully? Vamos lá. Primeiro lugar. Quem que vocês acham que ficaria em primeiro lugar de menos taxa de uso aí ao todo? Ember. Ember? Ember. A Loi não conta? A Loi não conta. Não, a Loi não conta. Ember é um boneco meio complicado. Porque ela não serve muito pra vaporizar. Igualmente a gente viu. Na toa que tem um meme Vaporiz Out da Ember. Aham. Que é meio complicado. Eu só queria dizer que se você falar isso na live da Luna, você é banido na hora. Ela é meio Ember. Eu não tô ligado. O Barão Coelho vai me xingar ali daqui a pouco. Exato. Só acha que ele não tá na live. Ainda bem que ele não tá na live. Mas, enfim. Ember é um boneco bem complicadinho nesse sentido, né? E tal. Quando tem C6, dá pra brincar. Que eu já vi até o Marquinho fazendo abismo de Ember, né? Já que ela ataca dois Barão Boni. Dá pra brincar de Ember e Explosão. Mas aí ela precisa de constelação. E constelação desses bonecos do mochileiro. Constelação é meio puxado. Ou você compra ou pega no mochileiro. É. E no mochileiro é... É sofrido. É meio complicado. Tem que lembrar. São quantas constelações que gasta? O quê? São quantos tiros, né? É 25 que pega uma moedinha ou é 34? O quê? A moedinha pra pegar uma constelação de boneco. Lá, na lojinha. Eu não lembro. É 34, é 34. 34? Em resumo, cara. É papo de 7 tiros que você tem que gastar. É. Então... É meio complicado. 35? É isso mesmo. São 7 tiros, então. Vamos resumir mais ou menos isso. Vai. 7 tiros. Então, cara, não vale muito o investimento. Porque talvez você deveria gastar esses 7 tiros, sei lá, num banner de arma pra subir um pouco o pitch, pra pegar uma arma boa futuramente, né? Que vamos ser sinceros, galera. Nos dias atuais do Genshin Impact, tá vindo muito banner bom. Exato. Pelo menos no começo não era assim, não, cara. No começo vinha lotado de arma do mochileiro, arma zoada, cortador de montanhas. Nunca mais apareceu. Graças a Deus. O Picolé é outro que desapareceu também, né? Memórias da Poeira desapareceu também. É que hoje em dia a gente não tá vendo mais personagens sem arma assinatura. Exatamente. Então é meio complicado. Segundo boneco, eu colocaria... A Dori. A Dori, cara. Dori. Porque a Dori só pensa pra recargo de energia, mas ela tem um custo alto pra completar. Só pra curar, na verdade, hein? É, ela dá recargo de energia, se eu não me engano, não dá? Dá recargo de energia, mas é bem paia. Outro ponto também, a aplicação dela é horrível. Ela não aplica. Ela não aplica. Então precisa ficar correndo em volta do inimigo fazendo com aquele raiozinho dela. Ela tentou copiar e ela mais falhou miseravelmente, né? É. É complicado, cara. A Dori é outro boneco bem problemático. Ah, inclusive, quando a Dori lançou, eles estavam reclamando que ela seria uma Kuki 2, porque a Kuki, na época, ela só servia pra rir lá. Exato. E hoje em dia, né? Quem diria? Kuki Shinobu melhor do que a Kuki. Quem diria o glow up que a Kuki Shinobu teve, né? Terceiro lugar, quem vocês colocariam de taxa de uso, menor taxa de uso? Tem que lembrar... Eu tenho uma galera aqui, mas eu não conseguiria ranquear nesse caso. Porque a gente tem Shinian? É, é isso que eu falo. A Shinian seria agora. Shinian é um boneco que é voltado um pouco mais pra físico, mas é de Pyro. Aí trolou, né? É o físico que tu usa quando o Monopyro, tá ligado? Que bom que o Swift não tá na live. Não, cara, mas não é. Não, ô Yukis. Aí um dia ela consegue dar uma saída. Aí um dia, pelo menos, funciona pra ataque normal. E qualquer boneco que você joga ataque normal. Ah, mas em primeiro lugar é o Toma. Não, pior que não, cara. O Toma hoje em dia é depressa em alguns times. Diferente do passado. O Toma tem quatro times hoje em dia. Pra quem não tinha nenhum, já é alguma coisa. Então, vamos lá. Shinian é um boneco bem complicado, né? Igual a gente disse. Dano físico e HP e Pyro? E Pyro, velho? Caramba. O que ferra a Shinian é o elemento dela. O elemento... Se ela fosse cruzinha ou de elétrico, estaria ótimo. Tanto é que as constelações dela é focada em físico. O que dá uma baita zoada. Ela literalmente aumenta o dano físico e porcentagem que você causa. Em 15%. Cara, isso ajuda muito pra personagens que querem dano físico. Mas, pelo menos, ela é Pyro. Ela trola a reação. O que tem que fazer, velho? É complicado, galera. Quarto lugar. Vamos lá. A gente tem Sayu, tem Xiong. Se bem que a Sayu, pra usar com Furina, virou uma opção, né? Pra quem não tem. A gente tá fazendo... Lembra que a gente tá fazendo antes de Furina. Ah, antes de Furina. Então, Sayu dá pra incluir. Então... Não, ó. A Sayu, ela ainda pode... Considera exploração ou não? Não. Não, não. Não, é versatilidade. Times, taxa de uso, maior taxa de uso. Cara, eu vou falar um bagulho aqui pra vocês, chat. Que, vamos lá. De todas as contas que eu analisei durante esse ano todinho, eu não vi uma Sayu no 80. A minha. A minha. A sua que eu não lembro. A minha tá no 90. Meu Deus do céu. Que gasto de recurso. Olha meu perfil aí. Repita. Ai, meu Deus do céu, chat. Olha esse pessoal me fazendo passar vergonha, cara. Ai, ai, ai. Não, 90 exagerei. Vai, mas 90. 90. 90 é muito raro de ver, velho. Pessoal no UPA Sayu. A minha. A minha tá no 90. A Sayu é ela no cura o time todo, não? Na Ultimate? Vixe. Ah, Sayu o problema é que, mano, existe muito personagem melhor pra Nemo dos 4 estrelas, que é uma sucrose. Até mesmo a Linete que chegou. Cara, é bem melhor do que os demais que tem agora. Do que ela, né? A minha sucrose também tá no 90. Então, tipo, acho que a... Não, sucrose eu não julgo 90, não. O problema da Sayu, graças a Furina, obviamente, a gente tá... Como que a gente tá fazendo antes da Furina? Mas, graças a Furina, a boneca tá um pouco usável hoje em dia. Mas, antes disso, ela... Ainda assim é um pouco, né? Ainda é um pouco, mas nem tanto. Porque, cara, é fato. Se tu quer usar um healer que cura brutamente, usa uma Charlotte. Ela tem uma capacidade de cura muito alta pra equipe toda, né? Na Ultimate dela. Aham. Uso Mika. Mika também. Usa uma Bárbara. Bárbara. Até a Diona, acho que cura melhor do que ela, né? Não, não. Aí, caso a Sayu ganha. A Sayu ganha. Mas, em questão de versatilidade, ela vale mais a pena. Pelo menos em time de congelamento. É, sim. Pra time de congelamento. Ainda mais a Sayu dá 200 de prof quando você tá na CCI. A minha é a CCI também. Valeu, Henrique Lápis. Muito obrigado pelo prêmio, cara. Valeu pelo recebo de dois meses. Como é que você tá, mano? Tá de boa? Tudo na paz? Placa de vídeo? Qual a placa de vídeo que você comprou? Ó, conclusão. A Sayu só ficou usável agora por causa da Furina. Mas, antes disso, a boneca, literalmente, antigamente, e ainda é um pouquinho bem simples, né? Pra se dizer assim. Comparado com os outros personagens que tem disponível. Próximo da lista. Próximo da lista é o quê? Top 5? Já foi quantos? Já foi a Amber? Foi a... Não lembra, não. Foi Amber, Dory... Ah, Ludory e Shinian. Shinian. 4, é top 5 agora. Vamos lá. Quinto lugar, galera. Vamos lá. Saiu agora. Quinto lugar desse pessoal aqui, que eu acredito que dá pra incluir... A Candace. Candace. Eu diria que o Picolé, cara. Quem usa o Picolé? Não, eu diria... Eu diria a... Mano, a Candace, infelizmente, não tem um time pra ela hoje em dia. O Picolé, pelo menos, eles servem pra pessoas que querem bater cryo. Bolo de uva? Pior, né, Dati? Muito obrigado pelo recebo de três vezes, meu nobre. Como é que você tá? Tá tudo bem? Por que não existe bolo de uva, Pabllo? Por causa que não pode misturar o uva com leite. É sério? Pode sim, cara. Eu sou... Ah! Eu tô precisando. Eu fiz... Esses dias eu fiz. Esses dias eu fiz. Esses dias eu fiz. Eu bati uva com leite. É que eu acho que não fica bom o sabor. Mas talvez seja só um... Não, mas ficou bom pra caramba. Não, o bolo de uva. Irmão, quem diria que bolo de cenoura fosse prestar, cara? É meu favorito. Eu acho que eu sei o porquê. Bolo de cenoura, irmão. Eu acho que eu sei o porquê. Porque antes de existir as uvas que vêm sem semente... Antes era você ter que fazer um bolo com uva com semente, tá ligado? Hum. E você vai comer um bolo com uma granola gigante no meio? É... Só vejo o benefício. Ah... Com aquele granulado de golinha de prata, né? Já vem com granulado. Exatamente. Bolo de cenoura de chocolate é bom, hein, chat? Voltando aqui, vamos lá. Candace. Candace é um boneco bem problemático porque ele não tem muitos times. Cara... A gente tinha até conjetado usar Candace com furina pra dar infusão. Mas como os ataques normais da furina, escala com HP, ataque não compensa muito assim, né? Porque você mata todo o kit da boneca. É que nem a Candace é um Hayato 4 estrelas que tem um custo muito alto pra funcionar. Acaba não compensando muito. Embora que a boneca, sim, se você dedicar pra boneca, é óbvio que ela bate 45k no ataque normal. Mas, cara, é um p*** de investimento que tu teria menos trabalho com outro personagem. Eu lembro do Heitor, velho. O Heitor... Cara, o Heitor... Nossa senhora. Mano, você tem noção que o Heitor se acabou durante umas duas semanas, mano? Aham. Pra o Heitor falou, casual, eu desisto, meu cara. Eu desisto. Eu falei, oxeito, o que aconteceu? Velho... Não dá dano. Pior, ele colocou o báculo das heréias escarlate e pegou ela C6, se eu não me engano, tá ligado? E mesmo assim, não foi, velho. É que naquela época a gente não sabia que era pra buildar a Candace de ataque em vez de vida. E o mais engraçado é que ele tava triste. Deu pra ver na voz dele, mano. Que ele foi triste, mano. Pô, casual. Que sacanagem da Rui, mano. Dá-me nojo, que nem ele diz. Boneca tão bonita e com kit porco. Tadinho. Ô, casual, só que naquela época a gente não sabia que a Candace era pra se buildar com ataque. Hoje em dia a gente sabe. Sim, sim, sim. Tava bem no início. Normalmente, sempre quando o boneco chega é meio pegado, né, nesse ponto também. Vem questão de testes, essas coisas. É, porque a gente ainda não entende muito. Exatamente. Tem boneco que o artefato vai chegar só lá na frente, né, que nem foi o caso da Cookie. Porque naquela época a gente só tinha o que 2-2 pra usar, pra aproveitar a proficiência. Se eu não me engano, a galera buildável é de Millilith. A gente tem que levar em consideração que quando o boneco lança, nem a própria Milhoi sabe o que tá fazendo. É, a Milhoi não sabe não, né, tava usando o... O... Como é que é? Teve um boneco aí, o... O Linnei de... Não, o Wesley com... Com... Catalizador de vida, né? É. É. E outra coisa. É, cara, é difícil. O Linnei de arco do real, mano. Aquilo foi... Linnei de arco real, chat. É o ápice, velho. É o pior que é, velho. E era R3 aquela bomba. Nossa senhora, que horrível. Cara, eu não esqueço o meu primeiro trauma, foi ver uma Beidou com essa arma, mano. Foi naquele evento lá de Gincana que a gente tinha que dar um ricochetear a bolinha quando vinha, lembra? Sim, sim. Na primeira vez? Pois é, que bagulho zoado, mano. Vamos lá. Sexto personagem aqui no nosso top set. Cara. Quem ficaria? Tem que lembrar que a gente tem ainda de concorrentes picolé. Razer. Tem picolé. Temos também... Não, o Razer aqui não... O Razer ainda dá pra dar uma saída, velho. Eu diria que o Razer ainda... O Razer ainda tá... Irmão, onde tu usa o picolé, velho? Não, não, eu diria o picolé agora, mas o Razer também é um boneco que concorre. A Niguang também, antes da Furina. Niguang. Pior que a Niguang sempre foi boa, mas só que o problema é que o pessoal não gosta de boneco de gel escala com ataque, porque todos os buffs, entre aspas, de gel escala com defesa. Tem também aqui, vamos lá, a gente tem... Dessa galera, tem o Framinet também. Ó, tu, ó, tu fica quieto. Não, qual foi, qual foi? Valeu, Gabifim, muito obrigado pelo Fala, como é que você tá? Tudo bem? Eu também não sei. Quem é o sexto? Eu diria o picolé. Não, eu diria a Niguang. Niguang. Meu Deus. Niguang? É o sexto lugar, me dá medo. O problema da Niguang é aquele ponto, é igual você falou, o gel escala com ataque, porém, ela tá entrando nesse top 7 agora, mas, porém, todavia, contudo, novamente, o próximo 7 artefatos que vai chegar... Vai dar um bom... Vai dar um bom up nele, nela, né, no caso. Vai dar um bom up nela. Cara, é papo de Niguang hoje em dia, bate 20k, passa a bala 38k nas pedradas, em cada pedrada da loot. Outra coisa também é que a Niguang pode servir no time da Návia, né, porque passando o portão você ganha bônus de dano gel, se não me engano. Sim, sim, bônus de dano gel e a Niguang por si só cria bastante cristalizar. Exatamente, então pode ser uma boa opção. Não, a Bárbara tem times de Bloom, que dá um caldo, entendeu? Agora, vamos lá, último boneco. Último boneco... Seria o Picolé. Vamos lá, último boneco, a gente só tem a nata da nata, né? Tem esse rapaz aqui, tem o Picolé, tem mais quem dessa galera. A gente pode falar também que seria o Reizou, né, que é um boneco bem... Tem o Kaia também. Ah, o Reizou, já vi a galera usando ele de controle de grupo. É, mas, cara... Que? Controle de grupo, o Reizou? É porque ele tem um controle de grupo bem vagabundo na C1, eu acho. Acho que é C1, né? Aham, mas vamos lá. Cara, eu acho que seria até Ian Feio nesse caso, mano. A boneca sumiu, né? Acho que ia ser um C2, sei lá, tenho uma constelação. Quem? Ah, Ian Feio. Ah, cara, Ian Feio, ela serve de Burgeon também. Porque ela já gera o escudinho, notando o Tanque Feio. Ah, dá pra usar de Burgeon. Porque se a gente não for considerar Ian Feio, tem que desconsiderar o Deus Toma também. É, sim. Porque o Toma, ele ganhou um destaque em Burgeon. É, mas o Toma é mais consistente do que ela. É, o chato da Ian Feio é a velocidade, né, também, a questão do escudo. E o Gorou? O Gorou, ele tem o Monogel. Não, o Gorou, ele tem um time dele. Mas, tirando esse time, ele não presta pra mais nada, em teoria. Eu acho que... E o Unjin consegue sair, né? Tem o quê? Tem Scaramoshi, tem Eula também, de Attack Speed, dá pra colocar. Mas quem? Hayato. O Hayato, é verdade, o Hayato. Hayato, Tartagla também, eu já vi a galera usando com o Tartagla. O Wesley. Rysely também. Tem. Mas quem? Cadê, cadê? O Diluc também se aproveita do buff da Unjin. A Yoimiya. Sim, sim. Ah, cara, eu acho que a gente tá tentando correr, mas não tem como, cara. É um desses dois aqui, ó. É, eu acho que eu vou tacar o Xongu dessa vez. O Picolé, porque... Eu vou ser sincero pra vocês, chat. Eu já vi uma galera usando ele de Melt. O dano tava bonitinho, tava legal. Só que... Não dá, véi. Ele é um main DPST4. O Leung, muito obrigado pelo falar. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. É que nem o Xongu, ele é um main DPST4 que... Tá desde o começo do jogo. Xingqiu, cara. Xingqiu não entra não, tá doido? Xingqiu é um dos mais usados. Não. Xingqiu tá longe de entrar aqui. Não use mais a cola, ela dá pra substituir. Dá pra auxiliar também em time de aplicação. Pelo fato da cola ser dada de graça e ser um Dendro que tem uma aplicação muito boa, embora que ela tenha um Dendro... Ela tem uma aplicação boa. Ela tem uma aplicação boa. Um breve problema de recarga, eu acho que a Ana, ela sobressai bastante. Principalmente o pessoal que só tem viajante Dendro e ela. Dá pra fazer alguma coisa com ela. É. Principalmente, tem que lembrar que pelo menos a Ultimate dela não explode. Exato. A viajante explode, e aí? Ah, é meme? Entendi, entendi. A Coleco segue sem sacar. A Linete, ela também tem um certo controlezinho de grupo na C1 dela. É C1 também? É C1, 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 C1. É C1, então... E ela tem o C1 também. Sim, então ela consegue dar uma furadinha na bola. O pessoal usa a Linete? Sim, sim. E ela também dá... O Retro que usa dele tá até buildado. Não, não, Paulo? Casual, eu acho que no geral se é isso mesmo. A gente poderia deixar como menções na rosa... Não, mas o bichinho dela pelo menos puxa os bichinhos. Atrai os bichinhos. Não, sim, sim, sim. Mas eu tô falando assim dos personagens menos utilizados. Acho que a gente pode deixar, além, depois do Chongyu, ser o Menção Desonrosa, o Razor. O Framinet? O Framinet. Quem mais? O Gorou, se for tirar ele do monogel. É, o Gorou sem ser no monogel. E o Kaya. Kaya. Que Kaya é entre nós, né? É. Kaya é entre nós. Kaya é entre nós. Que a sua piada caiba no vídeo. Kaya é entre nós, achete. Que a piada caiba no code. Esse é o nosso top set. Só que lembrando, galera, dá pra tirar dano com esses times que a gente sabe que a galera é doida, né? O pessoal é insano. O pessoal é insano. Não. Qualquer boneco no jogo não dá dano. Exatamente. Tem que lembrar que a gente tá numa comunidade que faz Bárbara dar dano, irmão. Bárbara dá 120 mil no carregado. Ó, lembrando, essa aqui é a lista que a gente tá fazendo aqui é especificando defeitos dos bonecos. Eles têm muitos... Defeitos e não tem muitos times. Muitos times também. É, e também são bonecos que são muito limitados a certos problemas que poderiam ser facilmente corrigidos com uma constelação ou um kit mesmo do boneco. Pior que não é só isso, não. Usem igual o Xenling. Xenling ela é boa, mas a galera começa a usar muito Xenling com a partida C4, por causa do Pyro Tornado. E pelo menos a... A Sarah tem o fator que ela bufa ataque, né? É, Kaya dos gratuitos ele é o melhorzinho. Não, não. Depende, porque hoje tem a Lisa, né? Tem a Lisa com dentro. Hoje em dia a Lisa é a melhor dos T4, inicial. Tá aí, né? Seria personagem de uma estrela. Pior, cara, que a Niguang era pra ser T5, porque não tem explicação pra gente nem aquele catalisador lá, o Memórias da Poeira. Não tem explicação. Era pra ser dela essa arma. É, o catalisador era pra ser dela. Era pra ser dela. Só que nem, eu penso, eu prefiro uma Kit de T5, né?